Música Olha que coisa linda! Música Quem vai chorar mais de nada? Seu amor, eu não vou a raiva e marcar Não vou sofrer, não vou chorar Atenção, proprietário, foto vermelho E você 4637, farol aceso A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Você já não é mais como a noite Seu louco já não quer saber o que Você não sabe mais os meus problemas Ele deixa resolver de ser Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda tem doces de amor Não vale a pena em te perder Vida não tem graça sem você Vida não tem graça sem você Vida não tem graça sem você Balança! Seu que meu filho Tivulha! Chegou! O que é sujeito por Rossi Anés? O que é que ele morreu e não pode não virou? Quem é quando nós o sonho é sempre Diga mais a doutora e a juiz ser mulher Aquele nosso beijo apaixonado Tem uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo Obrigado, Reginaldo! Obrigado! Que a liga já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando a força do nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda tem doces de amor Não vale a pena em te perder Vida não tem graça sem você 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 E sabendo que eu andei Andei sozinho Vida não tem som E sem ninguém pode Fiquei sem negar o meu carinho Vida não tem graça sem você 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 Olha o ferido do meu salão, o sorriso vai se botar no chão O evangelho vai acontecer, o espinhaço do véio começou a crescer O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio O brigolinho do rei de nada, quer saber o porro, se a destrairão e sobrenome? O sol é o que o rei da banda ao final, o grato do sítio na população entre as obras e... Doni da C.A. O sol é o rolo, a bicha, o tremor Olha o ferido do meu salão, o brilho vai acontecer, o espinhaço do véio Olha o ferido do meu salão, o brilho vai ser botar no chão O evangelho vai acontecer, o espinhaço do véio começou a crescer O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Olha que o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Cabou o espinhaço do véio Obrigada, Carlos e Alonso Márquez. Essa é a nossa saída, vocês vão ficar com... Já que eu não acordei, olha assim, cantou. Semanas, 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 semanas. Sou filho de novo, entendei. Ali para o meu irmão.